Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai caramba, eu matei um mucada ali mano! É, eu tô bichão mesmo hein! Roda concluída. Vou gastar isso aqui pra eu me movimentar aqui, tá ligado? Que diabos é isso? Ah tá, você acha que eu tô com medo mano? Ah tá, você acha que eu tô com medo? Quem chegar aqui eu vou cortar no tiro. Putz! Pô, mas de novo? Porra, colocaram um cara gigante ali pra me enfrentar. É... Ixi, eu não tenho nenhum cartão de auto-reanimação ali. Vou nascer em outro lugar agora, não é possível isso. Eu vou renascer quando a horda for concluída. Que isso velho, não apareceu ninguém pra me reanimar ali mano. E eu reanimando a galera toda hora. Agora esse seminion vai morrer aí ó. Minha equipe foi nocauteada. Minha equipe foi nocauteada. Brincadeira hein. Vamos lá então. Eu matei sete... Sete zumbis ali né. Ah, eu tenho que defender velho. Tem que defender aqui a horta. Haha. Pau, não tem para filha? Quero. Ai caramba. Puta que pariu mano. Tem que defender aqui o jardim, tá ligado? Música Ahhhh É, a gente perdeu, por que que a gente perdeu? Ué, a equipe não ajuda? Aí fica difícil, né? Vamos ver, meu ranking, eu fiquei em segundo lugar, 8 derrubadas, o Nate Nate ficou com 5, Paz Julio, Paz Julio ficou com 2. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado, essa aqui foi minha jogatina de hoje, de Plants vs Zombies, Guardian Affair 1. E eu vou ficando por aqui, beleza? Um abraço do Leo, valeu, falou.